Começa agora o programa do Tasso. Tasso é um político raro, como ele existem poucos no Brasil. Ele não faz oposição gratuita a um determinado político ou a um partido. O que Tasso defende mesmo é o Ceará. Sempre foi assim desde que entrou na política. No Senado, todos sabem disso. Senador Tasso, Vossa Excelência é um homem que tem honrado esse congresso. Vossa Excelência foi governador do Ceará três vezes. Não há um registro sequer de denúncia contra Vossa Excelência no trato do dinheiro público. Vossa Excelência, portanto, pode estufar o peito e dizer, eu respeito o dinheiro do povo. É por isso que ter um senador como Tasso faz toda a diferença para o Ceará. É a garantia de ter um representante respeitado e reconhecido por ter apenas um compromisso. Lutar por recursos, projetos e leis para melhorar a vida dos cearenses e brasileiros. Educação, saúde, infraestrutura, os recursos das emendas do senador Tasso têm contribuído para o desenvolvimento em todo o Ceará. Estou muito feliz em ele ser do Senado, porque vou votar para ele. Gosto bastante dele, ele é um cearense de coração mesmo, do meu coração. E vejo o Tasso representando o nosso Ceará, o nosso Nordeste, com muita dedicação, com muito carinho, com muito respeito. No Senado Federal mostrou que é competente, está sempre atrás de recursos, porque é inteligente. O Ceará escolheu um ficha limpa decente. O Galeguin do Zóia Azul é o Senado da gente. O Galeguin do Zóia Azul, 4, 5, 6. O Galeguin do Zóia Azul, 4, 5, 6. O Galeguin do Zóia Azul, 4, 5, 6. O Galeguin do Zóia Azul. Tasso no Senado defende que os recursos do governo federal sejam aplicados de forma mais justa, priorizando os estados que mais precisam, como o Ceará e outros do Nordeste. Combater as desigualdades regionais, promover o desenvolvimento do Ceará e a inclusão social são prioridades do Tasso. Cearenses, eu me sinto muito honrado por estar representando todos vocês no Senado. Em Brasília, continuo a trabalhar pelo nosso Ceará como sempre fiz. Proponho mudança nas leis, defendo projetos e recursos para que o Ceará possa melhorar a segurança, saúde e educação. Para que os jovens tenham mais oportunidades e os trabalhadores seus direitos assegurados. Esse é meu único compromisso com o Ceará e com todos os cearenses. Nosso Senado Tasso trouxe de volta o prestígio do Ceará para todo o Brasil. Participe da campanha do Tasso. Tasso456.com.br Nos próximos programas, quero conversar mais com vocês. Sobre o meu trabalho no Senado e tudo o que fizemos e poderemos fazer para garantir a distribuição de recursos mais justa para o Ceará e para o Nordeste. Muito obrigado pela sua atenção. E você sabe como é que a gente conhece o Tasso? O galeguinho do Zóia Azul O galeguinho do Zóia Azul O galeguinho do Zóia Azul